O aluguel vai ficar mais caro, o índice geral dos preços do mercado e GPM tem uma alta acumulada de mais de 31% nos últimos 12 meses. Isso tem o efeito direto no reajuste dos aluguéis pelo Brasil, já que ele serve como base para os preços cobrados. Agora, a Fundação Getúlio Vargas quer criar uma nova forma para alteração dos valores. André Jancaves, qual que é a ideia então da GV? Olha, primeiro é diminuir um pouco essa alta, afinal, quem paga aluguel não está tendo um aumento de salário de 30% ao ano. E aí o Matheus Prado, que é repórter do CNN Business, conversou com o André Brás, que é o coordenador dos índices de preços lá da Fundação Getúlio Vargas. E aí, na conversa, ele comentou que não tem como mais agora você ter esse reajuste em cima do GPM, porque está muito fora da realidade. Por que o GPM está aumentando? Já falou algumas vezes aqui no live, porque ele também pega muito a alta dos preços das commodities, a alta do dólar, e isso impacta diretamente e a maioria dos contratos já é vinculada ao GPM. Mas mesmo assim, ele comenta, olha, apesar desses 30%, as pessoas estão conseguindo renegociar, a média está sendo aí de um aumento de 3% ao ano, então as pessoas estão conseguindo negociar até em 10% do total do GPM, então tudo isso ajuda as pessoas a economizarem ou a gastarem um pouco menos. E aí, nessa entrevista, ele realmente comentou que lá na Fundação Getúlio Vargas já está sendo estudada um novo índice, eles estão conversando, por exemplo, com corretoras, com imobiliárias, para entender como é a melhor forma de remunerar o proprietário, mas também se onerar tanto o locatário. Então tudo isso ainda está no começo das conversas, mas a gente pode esperar aí nos próximos meses, de repente no começo do próximo ano, um aumento um pouco mais tranquilo do IGPM. E aí, só para completar, a gente tem algumas corretoras, a gente tem algumas empresas que já cobram em cima do IPCA, então é a inflação, então a inflação sobe 5%, agora o índice de aluguel, como o Quinto Andar, que é uma das maiores empresas de imobiliários aqui no Brasil, já está aumentando só 5% em vez dos 30%. Mas aí vamos ter uma coisa um pouquinho mais oficial daqui para frente. Mas aí o aluguel que aqui em São Paulo, por exemplo, é muito caro, né? É muito caro e não tem como você pagar 30% a mais no aluguel, de um ano para o outro. Ainda mais no momento que a economia está estagnada e também os preços estão tudo ficando mais caro. As pessoas não têm mais essa condição de pagar. Até já.